Música Olá, eu sou Carolina Becker e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu na manhã de hoje a responsável pelas obras sociais Irmã Dulce, entidade assistencial que faz atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Vamos saber os detalhes então com o repórter Pablo Mundim. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Maria Rita Pontes é superintendente de obras sociais Irmã Dulce e sobrinha da freira baiana, reconhecida internacionalmente. Depois do encontro com o presidente Michel Temer, que aconteceu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, ela disse que veio agradecer a liberação de recursos pelo Ministério da Saúde. Segundo Maria Rita, esse dinheiro vai garantir o atendimento aos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O SUS, vamos ouvi-la. Nós estávamos pleiteando esse reajuste já há muito tempo, há quase cinco anos, e graças a esse reajuste do contrato, foi possível manter todos os serviços da obra em funcionamento. É uma obra 100% SUS, com 954 leitos, fundada por Irmã Dulce, em processo de canonização. Diariamente são atendidas 2 mil pessoas no nosso ambulatório. É um hospital de ensino, referência no Brasil, no ensino médico. Então, era muito importante que esse reajuste fosse concedido. Então, nós agradecemos muito ao presidente Temer, ao governo federal, ao Ministério da Saúde, por essa ajuda que nos permite continuar na missão de Irmã Dulce, do amar e servir. As obras sociais Irmã Dulce foram fundadas em 1959 pela freira baiana Irmã Dulce para abrigar pobres e doentes recolhidos das ruas de Salvador. Hoje, a instituição filantrópica faz mais de 4 milhões de atendimentos por ano aos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Brasil e China são parceiros no desenvolvimento social. Uma delegação chinesa está no Brasil, acompanhando de perto o programa voltado à primeira infância. Os cuidados dos primeiros anos de vida ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos que podem mudar o futuro. O programa Criança Feliz, que completou um ano em outubro, promove visitas domiciliares que dão apoio às famílias que mais precisam. Nesta quarta-feira, a delegação chinesa foi recebida no Palácio da Alvorada pela primeira-dama Marcela Temer. Os dois países são parceiros e trocaram experiências na área social. A primeira infância é um tema que une os países porque trata do futuro de uma nação. E hoje, na reunião, nós tivemos uma demonstração disso. Brasil e China se unindo em prol do desenvolvimento infantil e na primeira infância. O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos. Até 2018, o governo pretende atender cerca de 4 milhões de crianças. Nesse momento, devemos ter mais de 900 municípios já com visitação domiciliar acontecendo. Vamos chegar ao final do ano com em torno de 1.200 municípios com visitação domiciliar. E o ano que vem, a maioria dos municípios e a maioria das famílias do Bolsa Família vão estar sendo acompanhadas em casa. Os seus filhos pequenos vão estar sendo acompanhados em casa. Uma pesquisa de satisfação mostrou que 92% dos passageiros considera os aeroportos brasileiros bons ou ótimos. Em uma escala de 1 a 5, os viajantes classificaram os terminais em 4,38. A consulta foi feita em 15 aeroportos e 13.649 passageiros participaram. De acordo com o declarado, 58% deles viajam a trabalho, enquanto 30% viajam a lazer. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi o que teve nota mais alta. Em segundo lugar, ficou o terminal Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná. Encomendada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a pesquisa foi feita entre julho e setembro deste ano. A partir de novembro, os terminais de Goiânia, Belém, Maceió, Vitória e Florianópolis também serão avaliados. A dessalinização e o reuso da água no mundo estão sendo discutidos em São Paulo. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo projetos em comunidades rurais do semiárido. E as iniciativas estão sendo apresentadas no Congresso Mundial de Dessalinização. Água boa para o consumo humano, algo difícil de encontrar em muitas regiões do mundo, como no semiárido do Nordeste Brasileiro. Uma área onde, desde 2003, o programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente desenvolve ações para melhorar a vida de muitas famílias. O uso de dessalinizadores para transformar a água salobra retirada do subsolo em água pura é a principal iniciativa. O meio é salino. A salinidade das águas subterrâneas do semiárido decorre das condições geológicas e hidrogeológicas. Então, dependendo da composição química dessas rochas, daí resulta a qualidade da água dos poços. Por isso, 70% dos poços apresentam água salobra e salina. Então, não é para ser um programa de início, meio e fim. A forma que a maioria das comunidades do interior do semiárido tem acesso à água, necessariamente vai ser para o sistema de dessalização. Em 14 anos, o programa Água Doce já beneficiou mais de 480 pequenas comunidades. A produção diária é de cerca de 1,9 milhão de litros de água com qualidade para o consumo, fornecida a mais de 190 mil pessoas. Ao passar pelo dessalinizador, 30% da água é purificada e o que sobra é um concentrado salino, usado na criação de peixes e na irrigação de plantas, que depois são usadas para a alimentação dos animais. Ela leva água boa para a comunidade beber, leva o peixe para a comunidade se alimentar ou vender como fonte de renda e é capaz de produzir forragem para os animais se alimentarem. É o ciclo completo. E agora mesmo que o Nordeste está passando por um ciclo de seca muito grande, então essa está sendo uma oportunidade muito boa de alimentar os animais que não têm o que comer. As ações e experiências do programa Água Doce foram apresentadas a empresários e autoridades internacionais no Congresso Mundial de Reuso e Dessalinização de Água, realizado pela primeira vez na América Latina e considerado o principal evento do setor. Se definiu uma metodologia, uma maneira de fazer, onde a comunidade seja chamada a participar de uma gestão compartilhada. Então esse é um dos grandes desafios do programa, é o envolvimento da comunidade local, tanto na operação dos sistemas como na gestão, envolvendo também o município e os estados. Vanúzia, Rogério e José, moradores de comunidades atendidas pelo programa Água Doce nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, acompanharam a apresentação. Segundo eles, o programa mudou a vida das populações atendidas. É uma alegria imensa, porque antes de ter a cisterna, o pessoal tomava água de açude, de barreiro, de barragem. E hoje é um privilégio enorme ter água de boa qualidade, próxima à casa. Melhorou a questão hídrica, né? A gente não tinha água realmente para o consumo. Para o consumo. Então, e também com criatório de peixes agregado, como eu falei, também dá uma renda extra para todas as famílias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.